E agora, como eu prometi, as crianças que resolveram doar cabelos para ajudar pacientes com câncer. Vamos copiar essa ideia? Olha que lindos! A família da dona Terezinha Mello se juntou a do seu Francisco Porfírio, lá no Acre, décadas atrás. Eles viviam do seringal, no ciclo da borracha. Nas duas famílias, foram nove casos de câncer. Essa história chegou aos ouvidos da nova geração. O Marcos Vinícius, de 10 anos, ouviu sobre o avô, que morreu de câncer de pele. E resolveu algo muito maduro para a idade. E o irmão de 5 anos, o Carlos Eduardo, fez o mesmo. Olha essa conversa. Como foi que você decidiu que você ia deixar o cabelo crescer justamente para doar? Porque eu, quando era pequenininha, eu comecei a entender as palavras. Meu pai começou a falar do câncer. Aí eu comecei a falar, o que é câncer? Eu vou dar o meu porque eu não quero ver as pessoas tristes. Eu quero ver elas felizes. E eu não quero que ela chore, olhar no espelho e falar assim, ah, eu sou muito feia. Aí quando eu desci cabelo, eu desejo uma felicidade muito grande para ela. Eu quero saber o que você vai fazer quando ele cortar o cabelo dele e você não tiver caixinho para puxar. Você vai fazer o quê? É, eu vou, eu vou, ó, tipo, eu vou fazer isso daqui igual em você. Mas o meu é pequenininho demais, tem 50 centavos de cabelo aqui. Não dá para fazer só uma franjinha de peruca. O meu vai ser de cachorro. Você já escolheu o modelo novo do seu cabelo? Vai ser de cachorro. Como assim cabelo de cachorro, gente? Cabelo de cachorro é um cabelo tipo, é um pouco mais curtinho. Ah, é um tipo de corte que chama cabelo de cachorro. Que rufem os tambores. Ele vai se despedir do cabelo que está com ele há quatro anos? Sim. Vamos lá. Um, dois, três e... Um, dois, três e... E agora? Passa a mão para você ver, passa a mão, tira a mão de baixo aí. Eita, que lindo. Meu Deus. Enquanto eles se preparam para o novo visual, a gente conhece mais sobre o destino dessas mechas. Elas serão entregues a profissionais que confeccionam perucas a serem doadas na rede feminina de combate ao câncer. Quem faz esse elo entre os cabelos e os pacientes é a Liga do Bem. Um grupo solidário formado por servidoras do Senado em parceria com voluntários e salões de beleza. Durante todo o ano, várias ações são organizadas em prol dos pacientes. E a Patrícia organiza o mutirão há cinco anos. Ano passado foram mais de mil mechas de cabelo. Cada ano a gente vem aumentando nessa meta. A gente tem sempre como meta a gente passar a meta do ano anterior. Então a nossa meta para esse ano é que seja mais de mil mechas, né? Com certeza já foram mais de quatro mil mechas doadas durante esses cinco anos. Gente, eu encontrei com a Franciele aqui, que não corta o cabelo desde quando? Tem uns quatro anos, mais ou menos. E você decidiu cortar agora por quê? Melo mesmo o motivo dos meninos? Na verdade, eu já queria cortar há muito tempo, né? Aí minha avó me mandou o telefone daqui e falou, ó, o pessoal corta lá se você for doar e tudo. Aí eu fui e mandei mensagem pra cá, conversei com o pessoal daqui e decidi vir cortar pra doar. E você já escolheu o corte? Já vou escolher um corte aqui. Um básico? Ah, um básiquinho. Posso pegar? Pode. Gente. Olha isso daqui! Isso é só um lado ou outro. Dá pra fazer muita peruca, Saito? Muita peruca. E quem receber esse cabelo, com certeza, vai ficar muito feliz. Olha, pra Gabi também não é a primeira doação. Você faz doação do seu cabelo desde quando? Mais ou menos 13 anos já. Você tá com 19 agora? Agora eu tô com 19. E aí, qual é a sensação? A cabeça fica mais leve, né? Parece que a gente fica mais leve, acho que no geral.